Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isda. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês como que a Espa dominou o Charts em menos de um ano. Sim, gente, elas são o momento. Se for olhar em performance no Charts, é o maior grupo da quarta geração que a gente teve até hoje. Elas são o momento, o mundo é delas. Tudo que elas fazem, tudo que elas vêm tocando, realmente vira ouro. Elas bateram o recorde de MV mais visto logo no debut. Os dois MVs mais vistos por um girl group sul-coreano no YouTube, menos de 24 horas, foram do Espa. Os dois do Espa, sabe? Então assim, as meninas estão muito em alta. E a gente vai contar um pouco da história delas aqui pra vocês. A gente ama muito as meninas, a gente é muito fã delas. Então fica até o final. Mas se você já caiu nesse vídeo pra entender um pouquinho da história dos meninos, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e já comenta, por favor, o engajamento do canal está horrível. E a gente precisa de vocês pra ajudar a levantar as nossas métricas. Sim, gente, além disso vai seguir a gente nas redes sociais, nossos Instagrams, no Instagram do canal. A gente começou a fazer live lá na coxinha, a gente tá fazendo muita coisa, vendo muito drama com vocês. Então assim, vai lá assistir drama, assiste um tanto de coisa com a gente, reality show. Não dá pra reclamar que não tem conteúdo de notícia, porque a gente literalmente mora na internet e trabalha o dia inteiro. Exatamente, então bora pro vídeo. Espo é um girl group sul-coreano formado pela SM Entertainment. O grupo é formado por Karina, Gisele, Winter e Nim Nim. O grupo estreou em 17 de novembro de 2020 com o lançamento de seu single Black Mamba. O nome Expo vem da combinação AI, né? Que são duas letras, AI é A de Avatar e E de Experience. E basicamente esse nome já mostra todo o conceito do grupo, né? Que seria um grupo que permearia tanto pelo mundo real quanto pelo mundo virtual com os avatares ou os AI. A ideia é que realmente o grupo tenha duas faces, por assim dizer, e que os avatares sejam tão importantes quanto as meninas na vida real. Algumas das meninas já eram conhecidas aí do grande público. Inclusive, muito tempo atrás, um pouco antes das meninas debutarem, a gente fez um vídeo aqui meio que prevendo, né, quais seriam as SM Rooks que debutariam. Eu lembro que teve um puta hate no Twitter com a gente. Ai, não, todos já saíram nenhuma dessas no grupo. E pasme, a Karina e a Nim Nim estão no nosso vídeo e estão no Expo. Exatamente. A gente acertou as previsões, não eram todas as meninas que tinham se desligado, apesar de muitas das SM Rooks não eventualmente terem debutado no Expo, né? E principalmente a Nim Nim e a Karina já eram bem conhecidas. Eram carinhas extremamente conhecidas das pessoas que acompanhavam as atividades das SM Rooks. A Nim Nim foi apresentada como parte da equipe de trainees da SM em 19 de setembro de 2016. E como parte da SM Rooks, ela apareceu em Rook Princess Who's the Best, que é um segmento do programa My SM Town. E a Karina apareceu no videoclipe do Temmin pra música Want em fevereiro de 2019. E ela se apresentou com ele em vários programas musicais na semana seguinte. Ou seja, as duas já eram carinhas extremamente conhecidas, e todo mundo estava meio que esperando que elas poderiam vir a debutar eventualmente. E em outubro do ano passado, a SM anunciou que depois de 6 anos, eles debutariam mais um girl group. Sim, o último girl group que eles tinham debutado era em 2014, o Red Velvet. Então todo mundo já ficou extremamente animado, porque depois de 6 anos, finalmente a gente teria outro grupo feminino da empresa. A gente sabe de uma coisa, pode reclamar que for da SM. O Lissomo é um homem muito arrojado, e ele é um cara que se aventura, e ele não fica, né, nas bancadas vendo a galera jogar. Ele é um dos caras que ajuda o jogo a ser feito. Então ele inovou, e uma das coisas que chamam muita atenção logo de cara, com o nascimento aí, né, do Expa iminente, era essa diferença no conceito mesmo. Nunca nenhum grupo de K-pop tinha se aventurado tanto num conceito tão específico. É tão específico que a gente vê isso na forma das meninas de se apresentarem, de dança, de letra. É literalmente assim, o grupo que faz certas letras que não caberiam a nenhum outro grupo. Não existem descartes, pelo menos em termos de letra, pro Expa, sabe? Porque não existe outro grupo conseguir cantar que é Kwang, é Naves, Black Mamba. Então esse conceito chamou muita atenção logo de cara. Então apesar de ser uma coisa que a galera ficou a princípio receosa, será que as audiências coreanas, internacionais, já que hoje o K-pop também é voltado pra gente, vão comprar esse conceito? Mas foi dando certo, né? E o debut delas foi com o single Black Mamba. E nessa música, tanto no MV quanto na letra, a gente seria apresentada a relação das meninas com os avatares delas. E a grande vilã de todo esse universo, a Black Mamba, né? Que é uma cobra gigantesca que teria cortado a ligação entre as meninas e seus avatares. Então a gente entenderia que essa seria a aventura que as meninas teriam que traçar, né? Procurar derrotar a Black Mamba pra conseguir retomar o contato com seus avatares. Cara, apesar de ser um conceito muito inovador, muito diferente, às vezes até um pouco estranho, se a gente for parar pra pensar no papel, a música era muito boa, a dança era muito boa, mostrou muito potencial pras meninas, elas se consagraram mesmo Monster Rookies, foi a maior estreia de um rookie feminino na história do K-pop, em menos de 24 horas em termos de visualizações no YouTube. E os recordes vieram, né, bebê? A gente tava animado pra ver os próximos capítulos das meninas aí na música. Uma das coisas interessantes também, né, que o Expo atingiu sucesso em âmbitos totalmente diferentes, não só relacionados à música. Elas foram o primeiro grupo rookie que rapidamente em sua carreira já viraram embaixadoras globais de uma marca internacional, que foi da Givenchy, elas como um grupo mesmo, né? Foi muito interessante, eu lembro que na época todo mundo ficou, meu Deus, isso é um feito muito inédito pra meninas que tem, o quê? Meses? Dias de carreira. Então as meninas realmente estavam mostrando que elas tinham feito um imprinte bem interessante pra essa quarta geração, que há muito vem sendo criticada por diversos motivos, principalmente pela falta de representatividade de músicas desses atos nos charts. E foi mais ou menos nessa época que a gente pôde ver o nascimento da maior It Girl da quarta geração até então, que é a Karina. Praticamente todas as fotos que ela faz em photoshoots, ou até quando ela tá andando na rua mesmo, simplesmente quebram a internet. Sim, viralizam. Viralizam a todo momento, sendo pela beleza dela que é extremamente aclamada pelos keyneristas nos fóruns coreanos, em todo lugar, também pelo estilo dela, tudo o que ela toca vende muito. E as parcerias delas com marcas não parariam por aí. Em agosto elas assinaram acordos com a marca coreana de cosméticos Cleo, a marca de cuidados de pele Mad Hill, e a marca francesa de roupas esportivas Aider. E os meses foram passando e a galera já foi começando a se perguntar o que que viria a seguir, né? Qual seria a segunda música, o primeiro comeback do grupo? E pouco tempo antes de ser lançado realmente Next Level, a SM lançou pra gente um curtinho de 10 minutos que nos mostraria um pouco mais desse universo das meninas. É um curtazinho que mostra pra gente um pouco mais sobre esse universo que a SM tá querendo apresentar pra gente. A gente conhece um pouco mais sobre Black Mamba, a gente conhece mais sobre as meninas e as relações delas com seus avatares, e a gente entende um pouco mais como vai ser esse universo compartilhado da SM. Mas aí veio a nova era, né? O primeiro comeback delas. E em 17 de julho a gente foi apresentada essa nova era que apesar de ter sido recebida com várias críticas, principalmente por parte de fãs ocidentais que não entenderam muito bem a engenharia de som e a construção dessa música, né? Já que é uma música samplada do filme Velozes e Furiosos, uma música que já existia antes, né? Eles só remodelaram algumas coisas. Nesse novo comeback a gente tinha apresentado ainda mais capítulos da história, né? Desse universo de Kwangya e da vilã Black Mamba contra as meninas. Todo o conceito de Next Level mostra qual vai ser os desenrolares dessa história. Mas, cara, independente da enxurrada de críticas e da galera ter estranhado um pouco, todas as críticas que a quarta geração vinha recebendo até então, que era a sonoridade não tá agradando os coreanos, por isso que a galera não tá vigorando no chart, foram destruídas com Next Level, porque apesar de ser uma música que muitos daqui não entenderam, os coreanos amaram, porque remeteu às músicas experimentais da segunda e terceira geração, que eram tão populares na Coreia. Essa sonoridade asiática, assim que a gente ia apresentar no K-pop, nos parece diferente, um pouco alienígena? Bom, é isso que eles gostam. Next Level estacionou no top 10. Até então era o maior viral, né? se vocês entendem o que a gente pode chamar, da quarta geração dentro do chart coreano, estacionado durante o ano inteiro de 2021 no top 5 do Mellon. Então, assim, foi um hit gigantesco. Inclusive, estamos gravando aqui com um amigo nosso que estava na Coreia, André Mellon, na cidade, falando que o chefe dele não para de pedir Next Level toda vez que eles estão no break time, no serviço deles. Então, realmente, os coreanos deitaram oficialmente pra essa música, não é coisa da nossa cabeça. E a música ainda se juntou a Tell Me, do Wonder Girls e o Rolling, do Brave Girls, como músicas com mais semanas no top 3 do Mellon, com 12 semanas. Next Level também se tornou a música com mais horas no top 5 do Flow em 2021, com mais dias no top 10 do Genie, com mais ouvintes únicos no Mellon e a música com mais streams no YouTube Music da Coreia do Sul, além de ter mais semanas em primeiro lugar no chart semanal de 2021. Ou seja, um hit estável! E mais uma vez, com todo esse sucesso, todo mundo queria saber como seria o próximo comeback do Expa, se elas manteriam esse sucesso, se diminuiria, se aumentaria, o que será que viria por aí? E foi anunciado Savage, o primeiro mini-álbum das meninas que até então elas tinham ouvido apenas com singles. Agora elas trariam um mini-álbum que a faixa de título seria a mesma do nome do álbum Savage. E o álbum excedeu 400 mil cópias em pré-vendas, o que é raro pra um grupo rookie. Mais uma vez, confirmando o poder do Expa. Savage tá aí, a era já nasceu, a gente vê ainda mais coisas, a gente vê um pouco da história da Naves, que é essa mentora de Kwang e das meninas, a gente consegue ver mais avatares, explorar ainda mais o universo. E assim, a gente teve o nosso primeiro real-time all-kill por um grupo de K-pop da quarta geração dentro da Coreia do Sul. Se vocês não sabem o que é all-kill, a gente explica aqui direto até quando, né, uma música pega o primeiro lugar simultaneamente em todos os major charts da Coreia do Sul. Nenhum outro grupo da quarta geração até então tinha conseguido esse feito. De novo, a gente veio com som experimental, com uma música que é um pouco diferente pra nossa engenharia que a gente tá acostumada aqui no Ocidente, mas que a galera comprou muito. Mas assim, as meninas são tão all-rounders, com vocais tão maduros, principalmente por serem um grupo de meninas tão jovens, que elas conseguem vender qualquer coisa e a gente arrisca dizer que Savage tem o melhor pré-refrão da história do K-pop. O Expo ainda tem o maior debut de um artista feminino da SM no Spotify esse ano. Savage debutou com 3,2 milhões de streams e a title de mesmo nome somou 1 milhão de streams com apenas 15 horas de contagem. Com Savage, esse foi o primeiro grupo e o mais rápido do grupo da história a ultrapassar 200 mil cópias vendidas em seu álbum de estreia no Huntsville e conseguiram isso em apenas dois dias. Lembra que a gente falou aqui do real-time All-Q, né? Do All-Q que as meninas tiveram? Elas entraram pro grupo seleto de mulheres que ganharam All-Q esse ano, se juntando a Brave Girls e IU. Apenas. Apenas. Brave Girls, IU e Expa. Então assim, elas mostram pra gente que elas realmente vieram pra ficar com o conceito que a princípio todo mundo tava estranhando, todo mundo tava duvidando se iria funcionar com músicas, com letras que desapegadas do conceito não funcionam, mas que dentro desse universo que eles criaram tão bem bolado pro Expa, né? Funciona. Funciona muito. Tá dando certo. As meninas são talentosas, as meninas são carismáticas, as meninas seguram, as meninas tão cada vez melhores, as meninas cada vez melhoram mais, sim. E além do conceito extremamente único, inovador e muito bem trabalhado, a sonoridade das músicas agrada muito os coreanos. E como a gente já disse, relembra eles, grupos experimentais, músicas experimentais que a gente tinha aos montes na segunda e terceira geração do K-pop. Então a gente acredita que foram essas junções de fatores que fez com que as meninas dominassem os charts tão rapidamente. E sem contar que elas também estão caindo muito nas graças dos fãs internacionais porque elas são multiculturais, a maioria delas falam inglês, as meninas são de vários lugares do mundo, elas têm diferentes backgrounds culturais, então as meninas agregam muito valor, elas são extremamente carismáticas, elas já são memes ambulantes, elas têm um arsenal de músicas pequeno, né? Porque elas são rookies, afinal de contas, mas elas são muito carismáticas e elas já entraram enquanto personalidades, as quatro, para a história do K-pop. Elas têm nomes que pegam, elas têm personalidades que cativam, então isso tudo, junto com essa sonoridade que agradou muito a Coreia e todo o Oriente, tem feito o Expo aí, estacionar nessas charts e se consagrar como um dos grandes grupos do K-pop e definitivamente um dos maiores da quarta geração. A gente tá aqui acompanhando o sucesso delas muito feliz, porque a gente adora e ama muito as meninas e espero que vocês também, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui qual que é a sua música preferida das três que elas já lançaram. E também do álbum Savage, qual música você mais gostou? Comenta aqui também. E é isso. Um beijo. Anjão!